Quero falar com você, essa eleição não se trata apenas de escolher um presidente, vai muito além. É a escolha entre dois caminhos, o caminho do passado, do crime, da corrupção e da miséria. Um Brasil que estamos construindo de liberdade, respeito e prosperidade. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você. Viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação. Quero você, junto comigo, para continuar a transformação do nosso Brasil. Clique em Saiba Mais e entre em nosso canal do Telegram. E no domingo da eleição, somos todos verde e amarelo. Somos 22. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Legenda por Sônia Ruberti